A fotografia da alma que hoje vai ser revelada tem contornos definidos, contrastes vivíssimos em que o claro escuro nos entusiasma. Espírito brilhante, cultura e perfeito domínio de uma técnica, sensibilidade admirável e, além de tudo, excepcionais dotes naturais que permitem esse divino dom que é o seu perfeito instrumento vocal. Sem alardes de mestre, pode afirmar-se que o artista, que dentro em pouco vai entrar em sua casa, tem ensinado a beleza da língua pátria a quantos foi possível escutar a sua edição impecável. Se o calor do entusiasmo costuma tocar-vos, se gostam de tributar aplausos a quem vos deu emoção, mesmo na intimidade do lar, não deixem de aplaudir quando a cortina correr e eu vos apresentar João Vilaré. João, se não te importas, vamos começar de uma forma tradicional nas nossas entrevistas. Aqui os nossos ouvintes são colecionadores de datas e gostam de saber sempre o dia do aniversário dos nossos artistas. Muitas vezes, até na altura própria, lembram-se e recebemos um telegrama de um ignorado, de um desconhecido. Não te importas dizer o dia do teu nascimento? Olha essa. Dia 10 de maio de 1913. E nem sequer escondo o ano. Vem, bons amigos ouvintes. 1913. 1913. 41 anos. 41 anos. É ver, lindos 41 anos. Maravilhos 41 anos, que ninguém dirá que são 41 anos. João, parece-me que, realmente, o teu início de vida, quer dizer, o teu início de carreira, não era dirigido para o teatro, pois não? Sempre foi dirigido para o teatro. Mas disseram-me que tinhas começado a estudar com outra... Isso estudei muito mal. Porque eu sempre tive a ideia e nunca soube fazer mais nada senão teatro. Mesmo já em pequeno? É, tanto assim que aos 14 anos abandonei os estudos para entrar no Conservatório Nacional de Teatro. Mas o teu pai gostava que fosse outra coisa? O meu pai, infelizmente, não soube ainda dessa minha decisão porque, quando ele morreu, eu tinha apenas 8 anos de idade. Sabia que eu já tinha, realmente, uma vocação para o teatro. Nota-se para o teatro, que tinha-me manifestado nessa altura de uma maneira muito curiosa, principalmente hoje pelo meu aspecto físico. Porque eu comecei por dançar. Foi a minha primeira manifestação, foi a dança. Ah, sim? É, dançava, dançava todas as danças que via e reproduzia-as com uma tremenda facilidade. Aliás, o teu físico não afluiu nada. Eu lembro-me que em vários trabalhos em que te vi, até mesmo naquelas revistinhas que se faziam então no Teatro Nacional de Dona Maria II, e depois nas tuas coisas de musical, tu és uma leveza extraordinária. Acho que não veio agora a propósito falar do físico. Uma leveza aparente. Uma leveza real? Real porque te mexes extraordinariamente bem. Sim, não há dúvida nenhuma, mas tu não calculas como é que eu fico depois dessas levezas. Realmente é assim. Portanto, tu foste para o conservatório com que idade? Eu não tinha ainda 15 anos, saí do conservatório com 18 anos. Chegaste a acabar o curso? Acabei o curso, sem distinção, sem louvores e sem prémios. Ainda bem? Ainda bem, nem ainda mal. Não tenho hoje a amargura, nem nunca a tive, de poder lembrar-me disso realmente com um aspecto desagradável da minha vida, porque realmente recebi o prémio cá fora. O melhor prémio? O prémio do agrado do público, com certeza que sim. Estreaste no Teatro Nacional? No Teatro Nacional, sim. Lembras-te em que ano? Em 1931. A tua memória, afinal, é um caso espantoso. Porque a gente se admira quando tu fazes um recital que preenche um espetáculo. Como consegues fazer todo aquele trabalho sem ponto, sem pessoa que te esteja a ajudar? Sim, sem controle. Nesta peça que fazias agora, esta noite choveu o prato, era uma coisa que admirava o público, é que realmente trabalhavas sem ponto. Eu não sei trabalhar como ponto, porque acho que o ponto, de resto, ainda há pouco tempo houve uma artista, Germaine Monteiro, que esteve em Madrid, que se recusou a trabalhar como ponto. E eu acho que realmente, nas condições de vida em que, por exemplo, o artista português trabalha, é muito difícil trabalhar sem ponto, visto que nós somos obrigados a mudar de cartaz com muita facilidade. E essa é a arma, peça em 8 ou 10 dias. E eu não posso censurar os meus colegas de não poderem prescindir desse auxílio, se bem que muitos deles sejam grandes profissionais e que estudem. Mas há também uma parte chamada de nervos, que obriga realmente a uma contenção tal, que se souberem que não está uma pessoa lá para, num caso, desesperado, salvar, isso ainda podia ajudar mais ao seu nervosismo. Eu é o contrário. Eu se souber que tenho lá uma pessoa para me contar, fico mais nervoso. De maneira que tenho que saber. Mas isso é uma questão idiosincrásica, não é mais nada. João, vamos apelar ainda para as tuas recordações. Lembras-te qual foi o trabalho de teatro que mais gostaste de interpretar? Ah, isso, sinceramente, ainda parece-me que ainda não chegou. Tenho tido muitos trabalhos que me têm dado realmente uma grande satisfação artística e uma grande satisfação pessoal. Mas ainda estão muito longe de ser aquilo que eu penso que possa ser, não é? Em todo caso, realmente, houve dois ou três trabalhos que eu gosto mais do que os outros. Não vale a pena estar a falar nisso. Não queres recordar? Não sei talvez. Uma das tuas interpretações que... Que melhor recordação te deixasse? Bem, ultimamente, esta noite de Escoveu Prata, foi talvez uma das peças que mais me tem realmente trazido satisfação artística. Pela possibilidade até de representar três papéis na mesma peça, não é? Sim, sim. Mas, por exemplo, há outras que eu não posso esquecer, por exemplo, que é da Aver Vivo. Onde eu tive o prazer de colaborar. Outra que eu também trabalhei contigo e também foi um grande sucesso nosso, e da Maria Lalanda Micebá. É verdade que sim. E foi realmente uma das obras de conjunto de interpretação mais dignas que se têm feito no teatro português. Aliás, parece-me que a melhor companhia dos últimos anos... Sem dúvida. Era os nossos comediantes de Lisboa. Pena não terem desaparecido assim. Pois é, mas o que é que a gente vai fazer? Não podemos passar a vida a chutar o leite derramado, como dizia a Eva Todor. Olha, João, há um curioso aspecto que eu gostava de focar. Tu, evidentemente, podes considerar-te, com toda a justiça, como o ator com maiores possibilidades para qualquer género, em todo caso, gostaria de saber se sentes melhor num ou noutro género. Quer dizer, preferes ser recitador, preferes ser artista de musicólogo, preferes trabalhar numa companhia em conjunto, ou no fundo, gostas de trabalhar aqui e acolá e variar constantemente? Tem uma preferência nítida? Sim, preferências nítidas, evidentemente que tenho uma preferência nítida. Eu sou ator antes de mais nada, não é? Essa parte minha de artista de musicólogo e de recitador não são mais que subdivisões de uma maternidade artística, que é o ator. O ator, desde que é ator, a própria palavra o diz, tem que ser um ser muito adaptável e um ser que tem que trabalhar em muitos géneros. Eu, mercê das circunstâncias, tenho que apelar muitas vezes para o trabalho sozinho, porque tu sabes bem, realmente, como às vezes é difícil criar uma companhia e fazer um trabalho de conjunto. Mas a coisa que mais me custa, e se eu vou dizê-lo sinceramente como uma confissão, acho que estas entrevistas gostam muito de ouvir estas coisas, não é? Pois a coisa que mais me custa é ser chamado de declamador. Tens razão, porque não és um declamador, é um artista. Não sou, e eu acho que a coisa mais pejorativa que existe para um artista que diz versos é chamarem-lhe declamador. Felizmente eu não te chamei de declamador. Não, mas recitador, sim. Eu acho que todos os artistas têm a obrigação de saber recitar e de saber dizer versos, porque a edição é a base de uma arte que afinal de contas vive da palavra. Ora, eu quando dou um recital, se às vezes, quer dizer, me deixo transportar, se me deixo levar, digamos, por aspectos teatrais e exagerados da questão, no fundo não é mais que sinceridade e de que realmente é aquilo que se chama aquilo que não nos pertence. Mas, dentro da medida do possível, eu tenho cada vez procurado mais depurar essa minha arte e libertá-la de excessos e de declamações, torná-la íntima, torná-la humana, torná-la realmente cada vez mais próxima do coração das pessoas. E acho que não é aos gritos nem a declamar que a gente consegue lá chegar, não achas? Acho que estás a dar um magnífico exemplo de autocrítica que não é vulgar. Realmente um ator que consegue chegar a essa conclusão e fazer a crítica de si próprio atingiu uma altura na sua carreira que é muito de aplaudir. Verifico exatamente que estás no melhor caminho possível, a condizer de forma clara com todos os êxitos obtidos. Parece-me, em todo caso, que nunca houve exageros na tua forma de recitar, porque naturalidade não quer dizer corriqueiro. Quando somos naturais, e tu sabes isso muito bem, não podemos esquecer a forma de interessar o público, e era essa, aliás, e continua a ser, com certeza, a tua forma de teatralizar a poesia de forma a entusiasmar e a criar emoção no auditório que tu tinhas? Sim, o problema é muito difícil de resolver assim numa entrevista, porque ele tem-me preocupado muito e eu já estive até quase para deixar de recitar. Não acredito. Palavra de honra, porque primeiro a minha arte de recitar começou em recitais, e os recitais têm como é que dizer e empregar a palavra um pouco, quero dizer, um pouco banal, têm uma freguesia, há fregueses para recitais, não é? Pessoas gostadoras de arte, gostadoras de poesia, pessoas que gostam muito de ouvir realmente poemas que às vezes adormecem nos livros e que não adquirem aquela outra dimensão que é a voz humana, não é? Paulo Valeri dizia que um poema só é realmente vivo no dia em que é recitado. Isto dá-se com muita poesia, com outra às vezes eu acho que nem se lhe deve tocar pelo respeito, porque é tão íntima, tão pura, que eu às vezes acho, e de resto nos meus programas sempre procuro fazer isso, nunca exagerar, quer dizer, a escolha. Eu vou direto aos poemas e aos poetas que eu acho que são recitáveis, porque há muita alta e grande poesia que não é recitável, e então não lhe fazemos um serviço, nem aos autores, nem ao público, de lhe dar, porque podemos profaná-la, e essa coisa de profanar é uma coisa que eu tenho muito medo. Eu estava muito razão. João, continuamos esta conversa que está a ser adorável para aqueles que nos escutam, e que não fazes ideia do que isto representa em repercussão, que há milhares e milhares de pessoas que estão neste momento bem perto do receptor a ouvir todas as palavras que tu dizes. Queria saber um pouco de ti próprio, dos teus gostos, das tuas pertilhações. Em música, qual é o teu autor preferido? Bem, eu gosto muito de música. Música, no fundo, para mim, é a base de toda a arte. Sem música não há artistas. É por isso que às vezes é muito difícil encontrar e prender o público certos artistas que não têm ouvido. Porque como não têm ouvido, não tem o sentido da melodia. E a melodia, no fundo, é uma grande condução. Mas voltando outra vez à tua pergunta. Antes de mais nada, evidentemente todos os clássicos são os que me interessam mais. Mas deve talvez haver um que se emociona, particularmente. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso às vezes pode ser tomado como um pouco de cenobismo, mas não é. Bach é sem dúvida nenhuma um autor de mais muito... Não sei porque é que há de ser tomado de cenobismo. Porque há muitas vezes, eu acho que está muito banalizada esta coisa quando se quer parecer muito expert em música, que é uma coisa que eu não sou. Eu gosto, evidentemente, muito de música, mas não me posso atribuir a minha crítica da própria música. Gostas da música porque ela te toca? Gosto, claro. E uma opinião é a coisa mais sincera. Eu falo de música e de pintura como falo de literatura. Se amanhã eu for falar de teatro, aí já a minha opinião tem circunstância. Porque eu tenho a obrigação de dar uma opinião autorizada. Quer dizer, eu agora a falar de música, estou a falar positivamente no plano de vista do senhor que gosta de música e mais nada. Mas é esse o mais sincero. Exatamente. Bach, Mozart, Debussy, Bela Bartóquia entre os modernos, Stravinsky, o grande Manuel Tefalha E, meu Deus, tantos e tantos autólogos, há um que eu não gosto muito. E, sinceramente, eu vou dizer, é chocante. Demasiado... Não sei porquê. Não sei porquê, não posso explicar. Não falaste da Beethoven. Ah, sim, Beethoven é um deus da música e um gênio que não se pode discutir, não é? Evidentemente... Achaste bem que ele te recutasse Beethoven. Sim, mas não é por isso. É que eu também vou dizer, sinceramente, não é o músico que mais me toca. Se bem que seja um músico que tem a minha inteira admiração, sobretudo pela mensagem tremenda que a sua obra deixou ao mundo. Sem dúvida nenhuma. E com aquela sua quinta sinfonia que atingiu... A quinta e a nona e todas. Não se pode estar a especificar. João, desculpa agora esta pergunta, que parece que nem vem nada a propósito. Qual é a falta humana em que tu tens mais tendência para provar? É complicado. É complicado e vou dizer uma coisa. Eu que tenho tantas faltas humanas, meia culpa, acho que nós humanos só devemos realmente procurar compreender as faltas dos outros. E não ter uma especialidade de realmente dizer, aquela é a que eu acho que é mais fácil de perdoar ou aquela é a mais difícil. Todos nós temos muitas faltas. E acho que a melhor maneira de perdoar aos outros é reconhecê-las em nós. Realmente é assim. Qual é o teu herói literário? Ai, esses heróis literários têm muitos, não há dúvida nenhuma. Tens uma admiração superior. Bom, mas o herói literário, quer dizer, dentro do ponto de vista de criação do autor. De criação do autor, de ficção. Não sei, mas é tão difícil. Há tantos que me têm tocado. Não sei, algumas personagens do Dostoyevsky, tantas e tantas figuras do Balzac, tantas e tantas figuras do Marcel Proust, de Tom Perdu, tantas na obra do Eça de Queiroz, de Camus. Quer dizer, em todo caso, gostaria para dar a entender bem ao nosso ouvinte um bocadinho da tua sensibilidade, se te inclinarias mais para um Don Quixote ou se, por contrário... Para o Sancho Pansa, com certeza que não. Para o Sancho Pansa e se posso já arrumar as malas, por que não? Mas agora o Don Quixote sim é uma figura extraordinária. Mas olha, por exemplo, vou-te dizer, na ficção literária, aqui está... E a ter nome do Hamlet? Não, o Hamlet não, mas por exemplo, dentro do plano de vista português, pensei que não é uma criação propriamente de um romancista, é uma criação da tradição e do povo, mas por exemplo, uma figura extraordinária para mim é o Bandarra. Ah, sim, excepcional, crítica... Sim, uma figura extraordinária e que eu tenho pena que realmente um grande poeta, um grande dramaturgo ainda não a tivessem tratado. E saindo do domínio da ficção, um herói da vida real, um herói da história, que tenha fixado, pelo qual tenhas uma admiração? Isso de heróis da história, não sei, tenho a impressão que é tão difícil a gente realmente escolher... E quando digo herói, evidentemente, não estou a referir-me a atos de heroicidade pura. Podes considerar herói, que sei lá, um pastor, um Einstein... Mas é de nós que temos uma história tão cheia de heroísmos, tão cheias de beleza, não é? Tantos heróis que tivemos na nossa história, eu não sei. Não te queres deborçar sobre eu? Não vale a pena agora estarmos a falar disso. Com certeza que sim, João. Diz-me, dos países imensos que tens visitado, qual é aquele em que mais gostaste de estar? Não como artista, mas como turista. Bem, um dos que mais me impressionou foi, sem dúvida, a Itália. Aí realmente... Acho que a Itália realmente... Sim, acho que a Itália é realmente um país extraordinário. E cada recanto um motivo histórico. Eu gostaria muito de poder estar muito tempo na Itália, porque acho que realmente para um artista... De resto, Diaghilef, que como tu sabes, foi um artista espantoso sem fazer nada, fazendo tudo, não é? Ele ainda, por exemplo, há pouco tempo eu estava a ler um livro do Sérgio Lifar, que se chama Sison avec Diaghilef, e em que ele diz esta coisa extraordinária. Quando o Diaghilef sentia qualquer coisa de arte em um dos seus artistas, qualquer possibilidade de grande criação, a primeira coisa que ele lhe fazia era mandá-lo fazer um estágio na Itália. E que belo estágio! Principalmente Veneza. Florença. Admirável. Roma. Enfim, toda aquela Itália maravilhosa, não é? E ele sentia como necessidade, quer dizer, como necessidade de contacto, de património para ir para... De moldagem. De moldagem, não é verdade? Ele sentia que era preciso que os artistas estivessem ali em contacto com a beleza, extraordinária. E é por isso que o povo italiano é tão extraordinário, porque é impossível realmente não ser eufórico, simpático, mas eles são comunicativos com tanta beleza à sua volta. Só assim é que se consegue realmente ressurgir de coisas tão dramáticas como a Itália. Sim, e sair bem. E sair bem, e sair cada vez mais maravilhosa. Nós temos hoje em vista aqui a modernidade italiana, por exemplo, o cinema italiano, que tem estado a dar uma lição ao mundo de beleza, de humanidade. E os meus próprios americanos. E de que maneira? Bem, os americanos aqui para nós sempre tiveram muito que aprender, não é? Aliás, parece-me até que a indústria cinematográfica americana foi sempre feita à base de estrangeiros importados. De importação. Os americanos têm o seu valor. Por exemplo, têm o valor de contarem com um público enorme, de contarem realmente com uma força extraordinária que é o dólar, e dessas coisas todas. Mas, meu Deus, nós sabemos bem quantos artistas foram para a América e que venderam a alma ao diabo. O diabo me desculpe. João, queres recordar aquele momento que te agradou mais na tua vida de artista até hoje? Será possível? Não sei dizer, porque tenho tido momentos muito gratis e muito grandes na minha vida. Pensei que tens momentos culminantes, constantes. Culminantes não direi, mas não é. Mas há momentos tão gratos para mim, realmente, em que eu me sinto tão recompensado de todas as coisas boas ou más que me possam ter acontecido. Não queres recordar em todo caso? Em todo caso, não sei. O dia, talvez, da minha estreia em Luanda, quando fui lá em 1950. Eu realmente senti no final do espetáculo que o público me queria dizer mais que qualquer coisa que aplaudir-me, não é? Sentia que eu que lhe levava qualquer coisa de muito íntimo, de muito nosso, não é? Através dos poetas portugueses que eu lhes disse. E foi realmente uma emoção coletiva, se assim se pode chamar. Quer dizer, foi um espetáculo que não me pertenceu a mim próprio, mas a todos os que estavam lá. Não me digas que estás já a viver numa saudade de África e por isso vais voltar breve. Sim, vou já voltar agora, mas enfim, já passaram quatro anos sobre isso. Mas eu não, bem, no Brasil tive noites inolvidáveis. Em Portugal, meu Deus, não é bom a gente falar nessas coisas porque não é bonito nós estarmos a... É tão vaidoso falar dessas coisas, não é? E eu procuro realmente não ser vaidoso porque acho que é uma forma muito feia. A propósito, qual é o pior defeito que tu consideras na vida? Já o disse uma vez numa entrevista, a inconsciência convencida. E agora mais uma pergunta um pouco idiota, mas que dá um bocadinho o contraste desta conversa que estamos a ter. Na tua opinião, qual é, a teu ver, o cúmulo da miséria? A mesma inconsciência. Tudo que faz parte da vida humana e que as pessoas pensam que realmente é uma beleza, que é extraordinário, que é realmente maravilhoso, e que no fundo não sabem que é uma desgraça, que é feio, me parece a forma mais miserável do homem. Tens razão. João, ainda gostava de completar. Portanto, não há a menor dúvida de que gostavas de ser artista e estás contente com a tua profissão? Muito contente. Tens algum sonho para realizar na tua carreira? Tantos, tantos papéis que ainda tenho para fazer, tantas peças que eu vou com certeza morrer sem fazer. Mas uma, uma figura clássica, talvez gostasse. Ah, gostava muito de fazer, por exemplo, olha, o Ray Lier. Gostava de fazer o Henrico VIII, gostava de fazer o Tartufo, gostava de fazer o Cyrano de Bergerac. Tanta coisa que eu gostava de fazer. E não gostavas de ter uma companhia tua? Gostava, mas primeiro gostava de ter sete mil contos, que era para eu poder ter a certeza... De perder seis mil. De que perdia sete mil e quinhentos. João, então, quer dizer aos nossos ouvintes que vais partir agora dentro de dois, três dias para a África? Sim, terça-feira, treze, vou para a África. Terça-feira, treze. Bom, agora. Com certeza também gostas de treze. Também. Vais avião? Não, vou no parque, no Império. Portanto, para descansar uns dias a bordo? Sim, para descansar agora uns dias a bordo. Quanto tempo te tornei? Ah, bom, muito pouco tempo, talvez um mês em Angola e um mês em Moçambique, porque eu só vou fazer esta noite de chover o Prata e não me posso fazer contar com muitos espetáculos em cada cidade e terei bastantes a percorrer, não é? Portanto, só dois meses em África? Sim, devo voltar. Mas tem compromisso, por caso houver... Bem, por compromisso, eu não tenho praticamente nenhum compromisso que me obrigue a ficar ou a voltar. Estou perfeito a maior momento à vontade para eu poder fazer, mas eu conto estar aqui assim no princípio da época de inverno para me apresentar num espetáculo em Lisboa. O espetáculo de Coméria? Desta vez talvez não será, mas não, não há indescrição nenhuma, antes, pelo contrário, é uma publicidade. Penso em fazer um espetáculo musicado, mas não uma revista. Dirigido por ti? Sim, com uma inteira responsabilidade, pelo menos minha. Estava, porque isso dá-nos uma sensação de originalidade, com certeza. Sim. E o público hoje está farto da água mole, da coisa igual. Bem, o público tem muita razão, porque realmente, praticamente ele tem estado a ver a mesma revista há 22 anos. Houve agora uma tentativa, uma relativa tentativa de renovação por parte do Salvador, que foi bem compreender pelo público. Muito interessante, o resto do Salvador é um artista que eu muito admiro e um grande profissional que mereceu o êxito inteiro que teve. Mas eu a refirmo, é uma estrutura de espetáculo. Totalmente diversa do que estamos a ver. É preciso realmente, não é bem totalmente diversa, porque às vezes um sucesso de originalidade vai cair na banalidade. Não é isso. É uma questão, quer dizer, como é que é dizer, de abandonar umas fórmulas sentidas como boas para ir para outras que não sei se são boas, se são mais, mas que pelo menos não estão trabalhadas. A revista portuguesa precisa de uma convolução, chamemos-lhe assim, como há 28 anos esteve quando Amarante, pela primeira vez, pôs Água Pé no Teatro Avenida. E ficou um ano em cena. E que foi um, ainda hoje estamos a viver, quer dizer, hoje as revistas que nós vemos no fundo é Água Pé. Enfim, pode-se dizer que foi uma renovação total e completa no espetáculo musical e o Beisito foi tão grande que depois deu toda a transformação que se veio para aqui. Muita gente atribui, por exemplo, a Eva Citaquino, que foi ela que veio renovar a revista. A Eva Citaquino não veio mais trazer plumas, que era uma coisa que a gente não tinha. Plumas e paiteiros. Talvez possa encontrar um pouco de tentativa de renovação de parte do Piero. Sim, o Piero foi realmente um elemento extraordinário e que também muito se sacrificou e que muito amou o teatro português. Coitado que teve, muito má paga com isso, porque a vida não lhe correu bem. Aliás, não tinha talvez o equilíbrio comercial indispensável. Mas isso, a um artista nunca se pode pedir um equilíbrio muito comercial, porque isso acho que não está muito certo. Às vezes, enfim, há artistas que têm realmente as duas modalidades, mas eu não acho porque conheço tantos grandes artistas lá fora e com possibilidades extraordinárias, quer dizer, de gangos que nós não temos cá e que de vez em quando também tem momentos muito amargos. Chegaste a fazer no Brasil a peça esta noite de Jovem Prata? Não, não, não cheguei. Não tencionas fazê-la lá? Não sei se farei, porque a peça está sendo feita pelo Procópio Ferreira, que é o criador lá e não sei se ele terá realmente a prioridade, uma exclusividade de representação. No entanto, gostaria imenso de mostrar ao público do Brasil aquilo que eu fiz cá, não é? João, desculpa, vou atrever-me a pedir-te uma coisa. Se não puderes ou não quiseres, não faças. Há muita gente que ainda não conseguiu, talvez, ver esta noite de Jovem Prata. Não queres dar um bocadinho de sol? Eu já dei pela rádio e é preciso ter uma preparação para fazer qualquer, porque tu sabes, como tu viste, a peça tem três papéis e é muito difícil, assim quer dizer, de momento, sem ter uma preparação, eu lançar-me em qualquer deles. Com certeza. Porque, realmente, qualquer deles tem tantas modalidades dentro das... Uma série de nuances. Uma série de nuances que eu agora aqui, propriamente, quer dizer, não te posso escolher uma delas sem uma preparação que não tenho. Então peço desculpa. Não, mas posso dizer um poema qualquer para substituir isso, não é? Com certeza, fica sempre para substituir, porque o público adora ouvir-te. É um poema pequeno e simples, não é? Vou dizer Canção Grata, de Carlos Queiroz. Por tudo o que me deste, inquietação, cuidado, um pouco de ternura é certo, mas tão puro, noites de insónia pelas ruas como um louco. Obrigado, obrigado, por aquela tão doce e tão breve ilusão, embora nunca mais depois que a vi desfeita, eu volto a ser quem fui, sem ironia, aceita a minha gratidão, que bem me faz agora mal, como fizeste, mais forte, mais sereno, e livre, e descuidado, sem ironia, amor. Obrigado, obrigado, por tudo o que me deste. Foi-me a pena, amor, ter arrebatado tão cedo, desta vida, o nosso rico Carlos Queiroz. Não há dúvida. Era realmente um poeta. João, ficava eternamente a conversar contigo. Tenho a impressão que vamos ter imensos ouvintes que vão gostar de te ouvir, que vão adorar escutar-te, mas há um ouvinte que vai gostar mais de qualquer outra. Quem é? A tua mãe, que neste dia, naturalmente, em que vai a nossa entrevista para o ar, já não estás em Lisboa, e para ela será uma grata recordação, mais um momento em que tens junto dela, ouvir-te através dos companheiros de alegria. Ai, e muito obrigado por essa ideia, porque realmente é uma ideia que me toca muito. E eu gosto muito da tua mãe. Portanto, aqui a saudamos os dois, não é verdade? É. João, boa viagem, bom êxito, e manda um postal para dar notícias tuas aos nossos amigos. Está certo, obrigado. Em cada cérebro fica largo motivo para discussão. A elasticidade do espírito de João Vilaré, hoje traduzida em imagens radiofónicas, foi motivo de agradável prisão junto do receptor de rádio. A sensibilidade de quantos recordam-se saudosamente de João Vilaré, e à curiosidade estudiosa dos que se interessam pelo doloroso ciclo evolutivo dos últimos anos de vida do grande artista, oferece-se neste disco, em complemento da entrevista, a gravação de momentos culminantes da festa de homenagem realizada no Teatro de São Luís em 1960. João Vilaré julgava ter vencido a longa enfermidade que durante meses o afastara da arte, de que era eleito criador e da profissão que tanto honrara. Era necessário restituir-lhe a confiança em si próprio, demonstrar-lhe que continuavam intactos o entusiasmo e a dedicação do público, que sempre dispensou a mais entusiástica admiração. Daí a iniciativa da festa de homenagem, onde se entregaram as insígnias da comenda da Ordem de Santiago, com que havia sido agraciado com a maior justiça. O Teatro de São Luís, totalmente repleto, viveu uma das suas noites mais vibrantes. Tendo no palco à sua volta a grande maioria da classe teatral e o que há de mais representativo no mundo das artes e das letras, João Vilaré, ouve o doutor Luís de Oliveira Guimarães pronunciar o elogio caloroso da sua brilhantíssima carreira de ator e de recitador. De pé, em aplausos fortíssimos, o público saúda um dos seus artistas mais queridos. Sucumbido pela emoção e pela fragilidade de uma convalescência ilusória, Vilaré faz apelo ao que lhe arrasta de forças para dizer alguns poemas. Sua voz embargada pela conmoção perde a tónica dominadora para tornar-se angustiada. Nesse momento inesquecível, o monstro sagrado não impõe o seu talento, nem hipnotiza a multidão com o habitual fascínio das suas vibrantes interpretações. Consciente da precariedade da condição humana, o grande artista não empolga, comove e comove-se até às lágrimas. É a ruptura do equilíbrio entre o domínio cerebral e o sentimento. As palavras dos poetas recitados têm eco diferente. Tremendo arrepio, procorre toda a sala a fazer pressentir a pungente tristeza de uma despedida próxima. Foi-me atribuído neste ato o papel de saudar em nome dos autores o festejado desta noite, João Henrique Vilaré. Talvez muitos de vossas excelências não saibam que João Vilaré se chama Henrique, mas julgo oportuno declará-lo dado que estamos em plena quadra de comemorações henriquinas. Este ato de consagração não pode deixar de ser agradável a todos e designadamente aos autores, a quem nunca são indiferentes, os êxitos e as glórias dos seus intérpretes. Nasce-se autor e nasce-se ator. Não é autor nem ator quem quer. É preciso que Júpiter tenha dado essa costela doiro. João Vilaré nasceu ator. Aos cinco anos já representava. O seu curso do liceu foi, como ele próprio diz, com um certo dobleçã, um curso essencialmente dramático. Depois, ingressou no conservatório, onde conquistou o seu diploma de artista. É, porém, no palco que os atores prestam as suas provas ante esse grande mestre que é o público. E logo, nas primeiras provas prestadas por João Vilaré, interpretando a figura de Fernão Vasques, da Leonor Teles, de Marcelino de Mesquita, João Vilaré, permitiu que nós adivinhássemos a bela carreira que ele efetivamente veio a ter. Desde essa noite no Nacional há 29 anos, como o tempo passa. João Vilaré, em quantas peças, do drama à comédia, da opreta à revista, quantas peças, quantos recitais em que a poesia disse-se a transformada em ação e quantos êxitos. É essa carreira excepcionalmente brilhante que se quis agora assinalar concedendo-lhe a comenda da Ordem de Santiago que dentro em pouco a nossa querida e gloriosa Palmeira Bastos vai colocar-lhe ao peito. Minhas senhoras e meus senhores, quando há tempos Félix Bermudes foi condecorado pelo governo com uma comenda semelhante a esta, Félix Bermudes perguntou ao amigo que jubiloso lhe levar à notícia a comenda de Santiago para mim, mas porquê se eu nunca combati os moiros? De facto, quando falamos em Santiago vem-nos logo à lembrança os combates contra os infiéis. Mas há, minhas senhoras e meus senhores, várias espécies de infiéis e uma das maneiras de os combater é pela arte e pela literatura. por isso fica bem no peito dos artistas e dos escritores as insígnias de Santiago. João Vilaré tem sido um intrépido, um intrépido combatente nesta luta contra os infiéis. porventura desmentindo a teoria daqueles que afirmam que os bons combatentes de uma causa devem ser magros. Em todo o caso é conveniente esclarecer vossas excelências que João Vilaré era magríssimo. um belo dia ou por outra um mau dia teve uma doença que o obrigou a um longo período de repouso. Foi nesse período de repouso que lhe aconteceram dois factos memoráveis. Leu o primo Basílio e engordou. Nós temos minhas senhoras e meus senhores nós temos uma notável tradição de excelentes atores gordos. Lembremos-nos de Augusto Rosa de Xabi de Joaquim Costa de Augusto de Melo do velho Cardoso do ginásio. Dir-se-ia que o destino engordando João Vilaré quis que ele continuasse esta robusta e brilhante tradição. Aqui lhe trago meu caro João Vilaré as saudações dos autores não apenas dos autores teatrais mas daqueles autores cujos versos a sua maravilhosa arte reclamador tem espalhado por toda a parte como quem espalha a braçada de vozes. Aqui lhe trago as saudações de todos os autores e os votos que todos formulamos pela sua saúde. Minhas senhoras e meus senhores dizia Dom João V que não havia festividade se não tivesse sacerdote e bênção divina. Para nada faltar a esta festa ela até tem um sacerdote o doutor Raul Machado que ele nos lança sua bênção. Mas qualquer que sejam as bênçãos ou as homenagens que se prestem a um ator nenhuma dessas homenagens pode comparar-se àquela representada pelas palmas do público. Meus senhores e minhas senhoras de pé uma salva de palmas a João Vilares. Aplausos 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 De Luís de Camões Três Sonetos de Amor Sete anos de pastor Jacó Servia Amor é um fogo que arde sem se ver e alma minha gentil que te partiste. Amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente é dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem nos mata a lealdade Mas como causar pode o seu favor nos mortais corações conformidade sendo assim tão contrário o mesmo amor Sete anos de pastor Jacó servia Labão um pai de Raquel serrana dela Mas não servia ao pai Servia a ela que a ela só por prémio pretendia Os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la Porém o pai usando de cautela em lugar de Raquel lhe dava valia Vendo o triste pastor que com enganos Assim lhe era negada à sua pastora Como se a não tivera merecida Começou a servir outros sete anos dizendo Mais servira se não fora para tão longo amor Tão curta a vida Alma minha gentil Que te partiste tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu eternamente Irida eu cá na terra sempre triste Se lá no acento etéreo onde subiste Memória desta vida se consente Não esqueças nunca aquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro visto E se vir que pode merecer-te alguma coisa A dor que me ficou da mágoa sem remédio De perderte roga a Deus que teus anos encurtou Que tão cedo de cá me leve a ver-te Quão cedo dos meus olhos te levou De Ribeiro Cotto Menina Gorda Esta menina gorda 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 Tem um pequenino coração sentimental Seu rosto é redondo 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 Toda ela é redonda 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 E um zoinho Estou no fundo A brilhar É menina e moça Terá quinze anos Umas velhas amigas De sua mamãe Dizem sempre Que a encontram No êxtase longo Como esta menina Está gorda Bonita Como esta menina Está gorda Bonita E ela ri De prazer Seu rosto redondo Escondem os oinho No fundo A brilhar Às vezes no quarto Diante do espelho Ao ver-te tão gorda Tão gorda Tão gorda Ela pensa Nas velhas amigas De sua mamãe E também Num rapaz Que a olha sorrindo Quando toda manhã Ela vai para a escola Ele gosta de mim Ele gosta de mim Eu sou gorda Bonita E os dedos Gordinhos Pegando nas tranças Têm carícias Ingênuas Diante do espelho E para terminar Os três poemas De Fernando Pessoa Dona Filipa Dona Filipa Dona Filipa Dona Filipa Dona Filipa Dona Filipa Teus sonhos maternos um dia Volva a nós teu rosto sério Princesa do santo graal Humano ventre do império Madrinha de Portugal Na noite escreve um seu cantar de amigo Plantador de naus a ver E ouve um silêncio murmuro consigo É a voz dos pinhais Que como um trigo de império ondula Sem se poder ver Arroio esse cantar jovem e puro Busca o oceano por achar E a fala dos pinhais marulho obscuro É o som presente desse mar futuro É a voz da terra ansiando pelo mar Um mostrengo que está no fim do mar Na noite de abreu ergueu-se a voar À roda da nave voou três vezes Voou três vezes a chear e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas Que não desvendo Meus tetos negros do fim do mundo E o homem do leme disse tremendo É o rei de um João II De quem são as velas onde me roço De quem as quilhas que vejo e ouço Disse o mostrengo e rodou três vezes Três vezes rodou imundo e grosso Quem vem poder o que só eu posso Que moro onde nunca ninguém me visse Escorro os medos do mar sem fundo E o homem do leme tremeu e disse É o rei de um João II Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme arrependeu E disse no fim de temer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que o mostrengo que me alma teme E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade que me ata o leme Del rei de um João II Somos cansados mas vou-lhes dizer mais um soneto O Manuel Bandeira E o Manuel Bandeira E o Manuel Bandeira E o Manuel Bandeira E o Manuel Bandeira Quando um alma pesar da tua raça Um signo de apagada e de entristeza Busca-la sempre a glória que não passa No teu poema de heroísmo e de beleza Gênio purificado na desgraça Tu resumiste em ti toda a grandeza Poeta e soldado em ti brilhou sem jaça O grande amor da pátria portuguesa E enquanto ferocante e quarnamente Destirpe que entre perigos sublimados Plantou a cruz em cada continente Não morrerá sem poetas nem soldados A língua em que cantaste rudemente As armas e os varões assinalados Não quero terminar a noite de hoje Sem uma palavra de agradecimento Agradecimento ao Sr. Ministro da Educação Nacional E ao Governo Português Que me deu esta condecoração Agradecimento ao Senado que letava a rasa Pela oferta deste colar e pelo interesse Que manifestou para que ela me fosse dada Agradecimento à gloriosíssima Palmeira Bastos Que acaba de me dar Agradecimento a todos os colegas queridos Que vieram junto de mim A todos os elementos da rádio Da televisão, do cinema De escritores, autores Que estão presentes Agradecimento muito grande Ao meu querido amigo Vasco Morgado A quem neste momento não chamo empresário E permitam-me Que destaque A presença De alguém que me ensinou De Amélia Recolasso E o último Para vós Que foram os únicos Que nunca falharam Sempre estiveram presentes Nas horas boas e nas más Mesmo quando eu estava ausente Sentia Na rua Nos telefonemas Nos anónimos Que perguntavam se eu estava melhor Para terminar Dir-lhes-ei estes versos de Olavo Bilaco Que ele escreveu aos seus amigos Se amo, padeço e sonho A recompensa é a melhor que me dás Neste agasado Desta ternura sobre mim E suspensa Deixe-se todo o valor De quanto vale Não tenho aroma Que vos não pretensa Vem de vós a doçura E o bem que espalho Valemos todos pela mesma crença Na comunhão do amor E do trabalho Operário modesto A abelha pobre De vós e para vós O mel fabrico E abençoo a colmeia Que nos cobre Só do labor geral Me glorifico Por ser da minha terra É que sou nobre Por ser da vossa gente É que sou rico Obrigado 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 Obrigado